Música Essa menina mulher, da velha e preta Os olhos azuis e um sorriso branco Não está me deixando me sossegar Será que ela não sabe que eu fico acordado Pensando nela, todo dia, toda hora Passando pela minha janela, todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Oh Malícia A tua pele preta Oh Malícia O seu sorriso branco Oh Malícia Oh Malícia Será que quando eu fico acordado Pensando nela, ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim Com Malícia Um pouco em mim Com Malícia Oh Malícia Oh Malícia E o telefone Tô com nova no mentido Fui atender Mas não era o meu amor Será que ela Ainda está muito zangada comigo Tu que é duro Que pena Que pena Que pena Que pena Por ela eu sou mais eu Por ela eu sou um anjo Por ela eu sou criança Eu sou a paz, o amor e a esperança Mas esse telefone E o telefone Tô com novamente Fui atender Mas não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena Que pena Que pena Que pena Por ela eu sou mais eu Por ela eu sou um anjo Por ela eu sou criança Eu sou a paz, o amor e a esperança Mas esse telefone E eu te rogou Eu sou a paz Eu sei Oh